Em novembro de 1977, nos Estados Unidos, Stephen Spielberg lança seu filme Contratos Imediatos do Terceiro Grau, sendo um sucesso financeiro e artístico. 40 anos depois, em 2007, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos considerou o filme cultural, histórico e esteticamente significativo, e o escolheu para a preservação da biblioteca para sempre. No filme, há encontros de humanos com alienígenas, e no final, uma pessoa decidir voluntariamente se juntar àqueles seres e viajar com eles de volta ao seu planeta. Poderia haver alguma verdade nessa história? É possível que alguém na Terra tenha contatado alienígenas, ou que os norte-americanos tenham visitado outros planetas? É o que descobriremos agora, na história do Projeto Serpo. O Projeto de Intercâmbio com o planeta Serpo tem suas origens no famoso Incidente de Roswell, onde um ufo caiu nas planícies perto de Socorro, Novo México, em 31 de maio de 1947. Os restos dessa nave e um alienígena vivo, juntamente com os corpos dos seus 4 companheiros mortos, foram levados a Roswell para serem analisados. Enquanto isso, o governo norte-americano se reportou ao público, dizendo que o tal ufo acidentado na verdade seria um balão meteorológico. Na verdade, o Incidente de Roswell envolveu dois locais de acidentes. Um a sudoeste de Corona, e o segundo em Pelona Peak, ao sul de Dátil, Novo México. O acidente envolveu duas naves alienígenas. O acidente de Corona foi encontrado o dia depois por uma equipe de arqueologia, que relatou o local do acidente ao xerife do Condado de Lincoln. Um ser alienígena também foi encontrado escondido atrás de uma rocha. Ele recebeu água, mas recusou comida, e mais tarde foi transferido juntamente com os corpos dos seus companheiros mortos para o Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México. Essas informações finalmente chegaram à base aérea de Roswell, que enviou militares para examinar o local e trazer todas as evidências concretas para a base. A nave em si foi levada para Roswell e depois para a base de Whitefield, em Ohio, mais tarde renomeada para White Patterson. O segundo local não foi descoberto até agosto de 1949, por dois fazendeiros. Eles relataram as descobertas vários dias depois ao xerife do Condado de Catton, Novo México. Por causa da localização remota, o xerife levou vários dias para chegar ao local do acidente a cavalo. Uma vez lá, ele tirou fotografias e depois voltou para Dátil. A base do exército de Sandia, que mais tarde se tornaria a base da força aérea de Kirkland, foi notificada. Uma equipe de recuperação assumiu a custódia de todas as evidências, incluindo seus corpos. Os corpos foram levados inicialmente para Sandia, mas depois foram transferidos para Los Alamos. Parecia que as duas naves espaciais haviam se chocado. O alienígena que sobreviveu ao acidente, mais tarde foi nomeado como Entidade Biológica Extraterrestre 1, abreviada para IB1. Esse ser era calmo e amigável, e chegou a tentar se comunicar, mas ele falava numa tonalidade que os norte-americanos nunca foram capazes de entender ou reproduzir. O IB1 parecia muito inteligente, sendo capaz de aprender rapidamente o inglês. Ele informou seus guardiões que era de um planeta chamado Serpo, a cerca de 40 anos-luz de distância, no sistema Zeta Reticuli, o mesmo sistema de onde teriam vindo os alienígenas que abduziram Barnibet Hill. O IB1 tentou se comunicar com seu planeta natal cerca de 6 vezes, usando o dispositivo que havia sido recuperado dos destroços da sua nave espacial. Mas, infelizmente, nenhuma dessas tentativas foram bem-sucedidas, e no início do ano de 1952, o IB1 faleceu tristemente, sem nunca ter conseguido fazer contato com seu lar. Em dezembro de 1952, os militares norte-americanos fizeram contato com uma raça alienígena, conhecida como o IB1, que vivia no planeta Ser, no sistema Zeta Reticuli. E as comunicações ocorreram nos nove anos seguintes. Durante esse período, foi criado um programa de intercâmbio entre os habitantes dos dois planetas, a Terra e Serpo. Doze astronautas americanos, dez homens e duas mulheres, foram selecionados para o programa. Havia severos requisitos para que uma pessoa participasse dele, e o seu treinamento era rigoroso. Em resumo, os escolhidos para aquela missão não poderiam ser casados ou ter filhos. Embora não fosse um requisito, ter membros vivos da família como pais ou irmãos não era o ideal. A tarefa exigia sua ausência inquestionável por dez anos. Ninguém na Terra deveria se preocupar com o paradeiro deles durante a missão. A troca estava programada para ocorrer na base da Força Aérea de Holloman em 24 de abril de 1964. Duas naves espaciais dos Ibis pousaram como planejado. Um contingente de funcionários do governo os recebeu. Os doze astronautas se prepararam para embarcar em sua aventura, mas por algum motivo a troca foi adiada. Os Ibis recuperaram os restos dos seus camaradas mortos e foram embora. Então, em julho de 1965, eles voltaram e pegaram seus passageiros, sendo que um Ibis ficou para trás na Terra. Os viajantes da Terra levaram cerca de 40 toneladas em suprimentos, incluindo comida, remédios, armas, jipes e motocicletas. Mas durante a viagem, eles comeram comida Ibis, da qual não gostaram muito porque disseram que tinham gosto de papel. Na jornada, eles exploraram a espaçonave e conseguiram se comunicar com a Terra. Infelizmente, um dos astronautas sofreu algum tipo de acidente e morreu durante a viagem. Eles completaram a distância de 40 anos-luz em apenas 10 meses. Quando a espaçonave pousou e os astronautas desembarcaram, eles tiveram uma recepção bastante positiva. Um grande número de Ibis estava presente para cumprimentá-los e um porta-voz deles falou com os astronautas em inglês fluente. Os terráqueos ficaram impressionados com o brilho dos dois sóis que banhavam aquele planeta. A temperatura na superfície era de cerca de 107 graus e todos os astronautas sentiam um grande desconforto devido ao calor, o que foi um problema para eles durante toda a sua estadia no planeta Serpo. Os terráqueos esperavam ficar em Serpo por 10 anos. Acontece que, devido a confusão com os calendários, eles ficaram 13 anos. Era difícil acompanhar os dias e as horas, já que aquele planeta tinha dois sóis e nunca ficava completamente escuro. Um dia em Serpo durava 40 horas, em oposição às nossas 24. Durante essa estadia, os astronautas aprenderam o que puderam sobre a história dos Ibis. A população de Serpo, no momento da visita, era de cerca de 650 mil e todos eram Ibis. Não havia outra raça ou espécie num planeta além deles. Os astronautas ainda aprenderam sobre as crenças religiosas e a tecnologia dos Ibis. Parecia que eles viviam de forma bastante primitiva para uma cultura que também possuía tecnologia avançada. Especificamente, os Ibis tinham veículos antigravitacionais usados para o transporte terrestre. Depois de alguns anos, os terráqueos se mudaram para a parte norte do planeta, onde era mais frio e puderam cultivar alimentos mais ao seu gosto. Eles levaram comida para durar mais de 2 anos, mas quando acabou, tiveram que comer comida Ibis, da qual nunca aprenderam a gostar. Devido à exposição à radiação, dois dos membros da expedição morreram enquanto estavam em Serpo. Dois dos astronautas gostaram tanto da vida em Serpo que decidiram ficar lá. Os restantes retornaram para a casa em 1978 e o governo os colocou em quarentena por um ano inteiro. Durante esse período, eles tiveram muitas reuniões que resultaram num relatório de 3 mil páginas. Após o término da quarentena, os astronautas foram autorizados a voltar às suas vidas normais. Pouco se sabe sobre eles desde então, exceto que o seu último sobrevivente morreu em 2002. Desde 1985, não houve mais comunicações com os Ibis, portanto, não se sabe o que aconteceu com os astronautas que escolheram permanecer no planeta. Em 2005, Vitor Martínez, um ex-funcionário do governo norte-americano e líder de um grupo de discussões sobre UFOs, recebeu uma série de e-mails de alguém que se identificava apenas como anônimo. Esse anônimo alegou ser um funcionário público aposentado e forneceu muitas das informações sobre o programa de intercâmbio com o SERP. Ao longo dos anos, essas informações foram reconhecidas por vários ex-oficiais do governo de alto escalão, como o coronel aposentado da Força Aérea Eddott, os ex-agentes especiais do escritório de investigações da Força Aérea Richard Dott, Paul McGovern, Dini Luskovski e o coronel da Força Aérea Jack Casey. A transcrição de uma reunião extremamente secreta do então presidente Ronald Reagan com o então diretor da CIA William Casey foi descoberta. Ela ocorreu entre 6 e 8 de março de 1981. O diretor Casey forneceu a presidente Reagan informações sobre o programa de intercâmbio. Reagan tinha algumas perguntas que lhe disseram que seriam respondidas mais tarde, em uma sessão com informações adicionais. Infelizmente, a transcrição dessa sessão nunca veio à tona. Reagan de tempos e tempos mencionava sobre sua crença nos UFOs, e tinha uma grande consideração por Steven Spielberg, chegando a convidá-lo para uma exibição especial na Casa Branca, do filme E.T. o Extraterrestre, lançado em junho de 1982. De 1965 a 1980, quando o relatório sobre o intercâmbio foi concluído, não há em nenhuma transcrição das reuniões presidenciais desse período menção alguma ao projeto certo. Na verdade, 12 homens foram selecionados para o intercâmbio, não haviam mulheres. Naquela época, em 1965, as mulheres nas Forças Armadas eram segregadas. A maioria delas trabalhava no campo médico, administrativo ou de suprimentos. Poucas delas seriam qualificadas para uma missão de longa duração. Astronautas de sexo feminino só começaram a ser selecionadas no fim da década de 1970. O anônimo mencionou que cilindros com nitrogênio líquido foram levados para o caso de haver algum enfrentamento com os ibens, já que estes eram sensíveis ao frio. Mas o nitrogênio líquido não permaneceria estável por um longo período de tempo e duraria apenas algumas semanas no seu recipiente. Vitor Martínez explicou que 85% das informações sobre o Projeto Serpo vem de uma fonte, a quem nós nos referimos como o anônimo. Mas há uma segunda fonte contribuindo com 13% da informação e uma terceira fonte contribuindo com 2%. Essa terceira fonte envia informações de um endereço militar que se cancela após o envio e não pode ser respondido. Esta é uma técnica militar padrão. Apesar de não existirem provas concretas de que esse intercâmbio realmente foi feito, será que a humanidade estaria pronta para aceitar uma história assim, como um fato verídico? Apesar de não ser passada para aceitar um território de Houndo下! Obrigado.